Olá pra você! Seja muito bem-vindo aqui ao canal do meu tio Oscar. Hoje a gente vai conversar sobre o filme O Morro dos Ventos Vivantes, de 1939. O Morro dos Ventos Vivantes foi a obra solitária da escritora Emily Brontë, lançado na Inglaterra no ano de 1847, e que já recebeu diversas adaptações das mais variadas naturezas desde então. São exemplos disso algumas óperas de teatro, séries de televisão e até mesmo duas novelas exibidas aqui no Brasil. A primeira, que recebeu o mesmo título da obra, foi ao ar pela TV Excélsior, ainda na década de 1960. Já na década seguinte, a TV Record levou essa obra às telas com o título Vendaval. Pro cinema, já foi mais de uma dezena de adaptações, do ocidente ao oriente. A gente tem, por exemplo, versões no Japão, na França, uma visão da obra pelo diretor Louis Bunuel, filmado no México, e mais uma série de versões em língua inglesa, que começaram lá na década de 1920, numa versão que infelizmente ficou perdida pela ação do tempo. Mas, sem dúvida, a versão mais consagrada dessa obra é essa que a gente vai analisar agora. E já de cara fica a questão, por que será que essa obra atrai tanto a atenção do público? No meu modo de ver, a força desse texto está na construção das relações humanas e familiares que são estabelecidas ao longo do enredo. A história se passa no interior rural da Inglaterra, no condado de Yorkshire. Um local com vastos campos e plantações, aonde vive, junto com seus dois filhos, o Sr. Earnshaw, dono de parte dessas terras. Certo dia, voltando de uma viagem que tinha feito a Londres, o Sr. Earnshaw traz consigo o menino Heathcliff. Maltrapilho, um pouco arredio e bastante desconfiado, o menino passa então a viver na fazenda como seu filho, o que naturalmente desperta os ciúmes do outro menino, o filho de sangue Hindley. Com a menina Kathy, no entanto, a relação é muito mais harmoniosa. E desde ali do início, eles já conseguem estabelecer uma relação muito mais harmoniosa e sadia. E isso só serve para aumentar ainda mais o ciúme de Hindley. Os anos se passam e o patriarca Earnshaw acaba falecendo, deixando toda a herança para o filho Hindley. O que só alimenta ainda mais essa relação de ódio, preconceito, orgulho e vingança do filho de sangue pelo filho adotivo. Já o envolvimento com Kathy se torna cada vez mais intenso. E aquela amizade infantil acaba se transformando numa paixão avassaladora. Fica estabelecida aí de cara, portanto, uma relação muito conflituosa e complicada dos irmãos de sangue com o irmão adotivo. E essas questões familiares e sentimentais passam a permear a história até o final. Estrutura essa, muito semelhante àquela que foi historicamente adotada nas telenovelas brasileiras, por exemplo. E que explica uma grande parte do sucesso desse texto mundo afora. A história fica ainda mais interessante a partir do momento que a jovem Kathy precisa decidir entre A paixão avassaladora com o seu irmão adotivo, Heathcliff, mas que lhe conferia um futuro indigno. Já que o irmão era mantido como um serviçal, sem grandes perspectivas de futuro pelo seu irmão. E o seu pretendente, Edgar. Um rapaz de muitas posses, de uma família tradicional. E que poderia conferir a ela um futuro bem mais confortável. Ainda mais a partir do momento que o irmão Hindley se entrega ao álcool e passa a viver uma derrocada em sua vida pessoal, botando em risco, inclusive, as posses da família. Veja bem, essa dualidade entre a razão e a emoção, baseada na questão das relações humanas, é uma temática exaustivamente utilizada pelas mais variadas mídias em diversos tempos. Embora hoje em dia pode parecer um pouco batido, a gente tem que lembrar que esse texto foi publicado pela primeira vez há mais de 150 anos. E o dilema da nossa protagonista só aumenta, a partir do momento em que o irmão Heathcliff retorna de uma viagem que ele tinha feito ao Oriente, tendo recebido uma poupuda herança de seus antepassados. E que, assim, tornava o rapaz um pretendente à altura de Kathy. O romance original ia ainda mais distante nessa história. Porém, essa versão de 1939 foi simplificada e pouco mais da metade da versão original foi adaptada efetivamente para as telas. O tom da narrativa é contado de uma maneira bastante fabulesca. E grande parte do mérito desse filme se dá a direção muito firme e segura de William Wyler, um dos maiores diretores que o cinema norte-americano já viu, indicado 14 vezes ao Oscar de Melhor Direção e vencedor em 3 oportunidades. Rosa de Esperança, Os Melhores Anos de Nossas Vidas e Ben Hurd. Esse trabalho seria a segunda indicação do diretor na história, que conseguiu dar a esse enredo um tom mesclado de suspense, mistério e romance. Muito diferente de outras versões e de histórias até bastante parecidas, que a gente consegue observar na mídia dia após dia. É visível o controle que Wyler tem de todo o conjunto de elementos do filme e a maneira que isso vai ser apresentado ao espectador. Ainda que a fórmula pareça batida nos dias de hoje, o filme não se torna piegas em nenhum momento. E o espectador acaba entrando naquela história de maneira decisiva. Outro ponto extremamente positivo dessa produção é a atuação do ator Laurence Olivier, que com esse trabalho faria sua terceira incursão em Hollywood, já que ele era inglês. Me parece que essa foi uma das melhores atuações do ano de 1939, já que o personagem de Olivier precisa carregar consigo um tom misterioso, selvagem e ao mesmo tempo sedutor. Uma tarefa que não é nem um pouco simples, mas que consegue ser executada de forma excepcional. Num dos melhores momentos do filme, e que serve para exemplificar tudo isso que eu estou comentando, o personagem Heathcliff invade o quarto de Kathy justamente no momento que ela estava se arrumando para encontrar o seu pretendente Edgar. O conflito interno desse personagem nesse momento, apesar de altamente complexo, consegue ser depreendido pela plateia de forma extremamente eficiente. Também não posso deixar de comentar aqui o trabalho excepcional da atriz coadjuvante Geraldine Fitzgerald, que a gente já tinha comentado aqui no vídeo sobre o filme Vitória Amarga, e que em O Morro dos Ventos Vivantes, mais uma vez tem um papel decisivo nos rumos dessa história. Ela interpreta a personagem Isabella, que é a irmã mais nova de Edgar, pretendente de Kathy. Inevitavelmente, ela acaba se tornando a ponte entre esses dois núcleos do roteiro, e encanta sempre pelo seu charme e pelo seu profissionalismo. É realmente uma pena que a sua carreira nunca tenha evoluído muito disso. O ponto máximo foi justamente uma indicação ao Oscar de melhor atriz coadjuvante por esse papel em O Morro dos Ventos Vivantes. Destaque ainda para a montagem e principalmente para a trilha sonora de Alfred Newman. Além de estar completamente integrada com a condição psicológica dos personagens, a partitura desse filme é tão belíssima que pode ser apreciada até mesmo descolada do contexto dele. E é inclusive uma pena que seja tão difícil encontrar esse trabalho, já que ele foi lançado pouquíssimas vezes e em tiragem limitada. O desfecho dessa história é completamente arrebatador e emocionante, mesmo que a gente já tenha visto essa história diversas vezes e de diversas maneiras na TV e até mesmo no cinema. Na época de seu lançamento, o filme foi um estrondoso sucesso. Para vocês terem uma ideia, cerca de um terço de todas as bebês do sexo feminino que nasceram nos Estados Unidos mais ou menos 8, 9 meses depois do lançamento desse filme receberam o nome de Kathy em homenagem à protagonista dessa história. E com a crítica não foi muito diferente. Esse filme recebeu o prêmio de melhor do ano da Associação de Críticos de Nova York, em um ano com tantos concorrentes fortes como esses que a gente vem vendo nos últimos vídeos. Na Academia, foram oito merecidíssimas indicações, o que faz desse filme um dos melhores em um ano dos mais especiais da história do cinema. E você, já assistiu a essa versão? Ou qualquer outra versão que eu tenha comentado? Deixe seu comentário aqui embaixo, participe! Também se inscreva nas outras redes sociais do meu tio Oscar e, é claro, ative as notificações do canal. Nosso próximo encontro vai ser para comentar o filme Adeus, Mr. Chips, que deu ao Oscar ao ator Robert Donald. Eu espero você aqui! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto